Hello people, estamos de volta. Isso aqui é o Viva da Vó, o nosso canal, o teu canal, o meu canal, o canal que fala do Rangel, o canal que trata de fazer os arquivos que o Rangel precisa para futuramente contarmos uma história mais bem clara daquilo que é o nosso Rangel. Esse é o canal que tem o rosto do Rangel, esse é o canal onde passam as grandes celebridades, onde passam os grandes nomes que fizeram a história do Rangel. E aí, Tucho Brusco, mais uma noite, mais uma noite, edição especial. Estamos aqui uma sopa. Que é um botequeno. Como vocês já sabem, eu sou o Tucho Brusco, como sempre, mais um Viva da Vó. Estamos aqui para mais uma edição. Pronto, para já explicar porquê de tanto tempo parado. Tanto tempo, até não digo, alguns dias que nós dissemos que havíamos de lançar alguns vídeos e os vídeos não foram lançados. Pronto, nós tivemos alguns problemas técnicos e tivemos que lutar para poder consertar esse problema. Mas, graças a Deus, os demônios que estavam a nos apertar foram, como é que eu posso dizer, foram triturados por aqueles que estão sempre a nos proteger. Gana nos abre e esteve sempre conosco e conseguimos apertar isso. Pronto, neste momento, eu não vou dizer o nome. A própria pessoa em questão que cá está, vai se apresentar, vai dar o bilhete, vai falar. Quer dizer, se também tiver disponível para falar da idade e tudo mais, porque aqui os convidados só falam aquilo que eles querem falar. Não são obrigados a falar nada que não quiserem. Então, Magotto, estás conosco, apresenta-te. É um prazer aceitar estar aqui convosco. É uma alegria mesmo, muito grande. Em reconhecer, em chamar a minha pessoa. Estou mesmo com uma vontade de fazer esse programa. Eu sou José Martete, tenho 49 anos, nascido mesmo no Rangel. Nato do Rangel? Sou mesmo nato do Rangel. Sou um dos Cotas. De fato. Conta, como é que és o mais conhecido aqui no Rangel? Sou mais conhecido por Timanus. Timanus. Timanus para muitos. Sim. Sou Timanus para muitos. Ok, Timanus. Já agora, Timanus, seja bem-vindo ao nosso programa. Vou também, quer dizer, aqui também tem mais. Esse aqui é o puro, só um dos puros sobrados aqui na barra. A barba de sura. Já. As boas-vindas nos portas. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Ok, obrigado. Nós estamos aqui no canal. Esse é o canal Viva da Avô. Onde os nossos convidados podem estar totalmente à vontade. Ok? Nós vamos falar de tudo um pouco. Na verdade, nós vamos falar daquilo que são as suas experiências, as suas experiências, a sua vivência aqui no nosso município muito querido e amado Rangel. Não é? Então, uma vez que és uma pessoa nata daqui, nasceu aqui e até hoje ainda permanece aqui. Conta-nos um bocado, Timanus. Daquilo que foi a tua infância, dentro daquilo que é o teu dia, o que foi o teu dia-a-dia durante essa época, aqui no nosso Rangel, principalmente na Rua Dambaca, não é? Sim. Fala-nos assim de alguma situação que tenha a ver com a tua infância, que retrata o nosso bairro. Como era o nosso bairro, se já existiam valas ou não, como é que nos organizávamos aqui, como é que nos divertíamos. A Rua Dambaca, de ontem, já não é de hoje. Já não é de hoje. Há muitas diferenças. Por exemplo, eu acho que... Antigamente, éramos mais unidos. Mais unidos. Éramos mais unidos. O desporto, até agora, continua. E nós praticamos o desporto, uma das nossas referências na Rua Dambaca. É já tipo uma cultura. Uma cultura mesmo que está já realizada no nosso DNA. No nosso DNA. Nosso DNA. Então, antigamente, as coisas, eu acho que eram mais fáceis. Era muito mais fácil. Não tínhamos essa bola que temos agora. Tínhamos um asfalto. Exato. Tínhamos um asfalto. Exato. Já não temos. Mas outra coisa que me toca mesmo até agora, é que nós mantemos o nosso respeito pelas pessoas. Ok. Tanto a... Os mais velhos, para com a juventude. E a juventude para com os mais velhos. Nós nos respeitamos. Exato. Continuamos a conhecer uma das grandes referências que eu sinto até hoje. Ok. Ok. As pessoas que me chamavam, Timanucho, já tem filho. São donos das suas famílias. E continuam a me chamar, Timanucho. Não perderam o respeito. E os filhos dessas próprias pessoas, continuam a me chamar, Timanucho. Eu sentado na rua, as pessoas passam por mim e vão me cumprimentando. Já teve um amigo meu, perguntou-me a você, por que é que te cumprimentam toda hora? Porque ele achou estranho, eu parado na minha porta. Cada pessoa que passava, me cumprimentava. Ele perguntou, por que é que te cumprimentam muito? Eu disse, não, é o respeito. É o respeito que eu criei. Criei um respeito e ele só já não me retribui por isso. Exatamente. Sabe por que eu queria rapidamente entrar? Porque, além desse respeito que Timanucho ainda vê, não é? Dentro da nossa juventude, mesmo até dos adolescentes, do nosso bairro, da nossa rua, do nosso Rangel. Além desse respeito que Timanucho ainda vê. Mesmo assim, ainda existem algumas críticas, ou muitas críticas, acerca dos jovens dessa faixa etária. E muita gente ainda diz que os jovens não estão a respeitar os mais velhos. Não achas que isso é porque o próprio mais velho, se calhar, não está a se dar o mesmo respeito que Timanucho se dá para ser respeitado? Até isso, muito, na nossa rua, nós não temos. Sim. Se nós estivermos na nossa rua, nós não temos luta de garrafa. Exato. Vem? Continuamos ainda a respeitar a mãe dos nossos amigos. Exato. Está vendo? Exato. Essas faltas de respeito que nós temos aí por quase todo lado, nós no Rangel não temos isso. Continuamos a nos respeitar. Exato. É uma das grandes qualidades que a Rua Dambaca tem mesmo. Sim. Para não referir todo o Rangel, vamos refogar na nossa rua. A Rua Dambaca. Não quebramos a nossa tradição de respeitar os outros. Nada a ver. Nós continuamos com isso. Timanucho. Pronto, para não ficar assim meio desorganizadas as perguntas, eu vou voltar mais um bocadinho, porque nós fizemos a pergunta sobre como é que foi a tua infância, quais eram as brincadeiras quanto mais miúdo, não é? Eu quero ainda continuar a respeitar se estamos aqui nessa fase e depois da continuidade, não é? Sim. Qual eram as brincadeiras quanto miúdo, não é? Como é que, pronto, qual era a zona que vocês mais, daqui da ponta da brigada, da ponta da brigada não, da ambaca aqui da ponta, que dá para brigada. E mais um bocadinho lá para frente, que eu vou dizer que eu... Pica-Pau? Oh, garacinha? Sim. Nós brincamos isso. Não era o rapaz contra as meninas. Ok, ok. Quais a ver? E às vezes mesmo era entre nós, rapazes. O taqueito. Essas cenas todas. Mas o nosso foco mesmo foi sempre jogar bola. Futebol. Futebol. Fizeram parte da tua infância, que brincaram contigo e que até hoje não te esqueces, está na tua mente até hoje. O Joca, o Mãe Kiki, o Mãe Kiki, não sei se você se lembra, o Mãe Kiki, o Chris Mullin. E a Mãe Kiki, o Chris Mullin. Sim, o Chris Mullin. Vamos chegar até aí na parte do Vasco. Calma, não vamos ter pressa. Mas o Mãe Kiki é o que nos... Porque, pá, estamos aqui a falar com o Tim Manus, mas um dos apresentadores do programa, nesse caso, também fez parte, não digo de tanto, quer dizer, não só um, quer dizer, isso também é dizer que vão dizer, mas fez parte também dessa fase que nós vamos entrando a falar do basquetebol e tudo mais. Então, por isso é que estão um bocadinho eufóricos a falar e já querem chegar até aí. Mas vamos ter que amar a conta aí. Malembe, malembe. E a Mãe Kiki, o Jocca, o Vanillais, o Tuxinho, o Dunga, o Dunga, que é o Candinho, o Jolon e outros. Tinha mesmo uma equipa muito forte. Ok. Já. A Rodambaca tinha uma equipa muito forte, tanto mais que a Malta ia jogar futebol em um dos torneios ali na PIDE. Ok, aqui na P5. Aqui na P5, já. Aqui na P5. Sim, sim, sim. Ali onde tem aquela quadra. Sim, sim. Jogava um futebol 11 aí. Sim, sim. Jogava um futebol 11 aí. Sim. Tinha uma... Jogava um futebol 11 aí. Tinha uma equipa forte. Com Balizas e tudo? Sim. Tinha, sim. Por acaso. Tinha, sim. Mas tem aqui o lado do Ambaca e o bairro que eles às vezes chamam, vulgarmente chamam. E tem o lado mais urbano, não é? Mas tudo é Rangel, mas tudo é Rangel. Tudo é Rangel. O lado das beijas sempre considerou esse lado como o verdadeiro Rangel. Não sei. Como o Seque. Entendeu? E eles falaram do Nelly de Soares. Como se não fosse do Rangel. E tanto mais que até mesmo na Rua Dambaca. Nós nos dividíamos. Tinha o Quilonga. O Quilonga era da ponta da Rua Dambaca até que não sou neto. Exato. Tinha uma equipa de futebol. Sim. Depois do Quilonga, tinha outra que terminava até na minha casa. Sim. Até na minha casa. Sim. E depois é que tinha mais uma que ia já bater até na oito de novembro. Sim. A malta nos dividíamos assim. Depois chegou um tempo que destruímos essas três equipes. Só fizemos uma. Uma única. Uma única. Sim. E depois, antes, jogávamos Quilonga contra aquele lado que eu acabei de citar. Sim. Tanto os mais velhos como os disputos. Os disputos eram o Joel, o Mamia, o Koeman, o Pio. Sim. Grandes nomes. Grandes nomes. Você está aqui também. Grandes nomes. Grandes nomes. Bater um penalti assim sem guardar. É uma distância. É uma baliza. É uma baliza. É quase que o meu campo bate. Já tinha implementado. Já tinha implementado isso no futebol aqui na Ambaca nos campeonatos. Já batíamos isso. Já desde mais tempo sempre teve um espírito de organização. Já. Porque é uma coisa que eu noto até agora. Mesmo quando está a jogar futebol aqui na rua. Dentro do campo como fora tem sempre aquele espírito. É para não devias fazer isso. Já. Isso mesmo foi uma forma. Mas isso é mais no lado do desporto. Não consigo jogar calado. Já. Jogar calado. Já. Não consigo mesmo. Já. Já. Não sei se é defeito, se é qualidade. Já as pessoas aqui podem dizer. Já. Eu gosto dessa forma assim. De sentir. Mas de alguma forma. Quer dizer. Surge algum impacto nos jogadores. Porque eles ouvem os gritos do time Manocho dentro e fora do campo. E acabam fazendo aquilo. Que devia ser certo. Às vezes chateando. Sim. Como na Regi tem um. Nesse momento na Regi tem um. Que tal viu o que está acontecendo? Sim. Mas depois fica por ali. Porque aqueles galetes com dor no jogo. Falam palavrão. É mesmo só ali. Depois que acabar o jogo. Aquilo fica mesmo só por ali. Harmonia. Já. Já. Não. Não levo aquilo para casa. Ou depois do jogo. Não. É só mesmo viver aquele momento. Do jogo. Já. Agora isso de ficar bandido. Não sei que. Não. Não temos isso. Você vai ficar bandido com quem? Olha. É muito caricato. É muito caricato. Porque. É. 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 que ficaram aqui. As tuas referências. Mas. Se calhar vão ser diferentes das referências. As outras. Do. 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 Que já passaram aqui. O joelho é bandido. O tucho é bandido. O tucho é bandido. O tucho estuda. O joelho estuda. Assim vai ficar bandido com quem. Ok. Ok. Quando não está na escola. Nós estamos já praticando desporto na rua. Então não tem como. É aquilo que se diz hoje. Há muita bandidade. Por quê? Porque. Os sítios de lazer. Onde as pessoas praticavam desporto. Se tornaram parque. É. A juventude de hoje. Envergou-se. Na delinquência. Se não virou estaleiro. Virou parque. Se não virou parque. Meteram lá uma loja. Certo. Você já vê. Então como nós aqui não tínhamos muito disso. Exato. Éramos sempre. Nessa rotina que eu já falei. Então vocês não tínhamos como ficar bandido. Até porque nós não tínhamos muitos parques de diversão. Mas existia alguns. Sim. A Poeira por exemplo. Sim. Era o nosso lugar. Mais próximo. Sim. Virou parque. Mais próximo. Hoje virou parque. Um parque privado. Não é para os moradores do ranger. Por isso é que. Epá. Politicamente falando. Eu mandei por tanto haver autarquias. Para voltarmos o nosso campo aí. Exato. Exato. Porque esse parque se fosse para os moradores do ranger. Sim. Né. Eu ainda cheguei a jogar futebol na Poeira. Sim. Era o nosso campo. Como Poeira. Como Poeira mesmo. Depois de um tempo tiveram que meter aí umas montanhas de areia e tudo mais. Tem uma vala. Tem uma vala larga lá direto. Exato. Adentro. Sim. Pronto. Chegamos até aí. Cheguei até a ver esse palmo. Mas. Muitas partidas de futebol. Muitas. Muitas. Grandes clássicos. Sim. Grandes clássicos. Sim. Rua da Mbaca. Rua da Lama. Sim. É. O clássico é todo bom tempo. Tinha um feiticeiro. O Capuca. Aquele só marcava mesmo os gols na escuridão. O Capuca. Como bate o Capuca. Ai, 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 ai. Marcava agora onde? Quando tá ficando escuro. É que eu me fatigava. Para o jogo não acabar ok. Acaba o jogo, acaba o jogo. Não tem como. Estão distraídos com a pica. Rua da Mbaca. Rua da Lama. Tinha um Capuca que ele já era abençoado. Ia, ia. Capuca. Faticava mesmo o jogo acabar. O Capuca é da onde? Da Rua da Lama? Da Rua da Lama. Será que não existe? Existe. Na Rua da Lama mesmo? Na Rua da Lama. Existe. Não falta o Capuca, existe. Ia, ia. O Manoel também jogava muita bola. Manoel. Manoel Mani Biada também. Ia, ia. Jogava muita bola também. Era um grata central. Bateia com os dois pés. Ia, 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 ia. A primeira bola o que a gente faz? E tão, Jajão. Se tu não faz, um remate. Ia, a segunda bola você vai ter medo. O Manoel jogou muito, chutou com os dois pés. Ia, iam. Ia. Quais são as escolas que passou, onde é que fez o ensino de base e tudo mais, as escolas em que passou. Eu estudei no colégio da Nossa Senhora da Graça, na Terra Nova, no Angola e Cuba. Ok, enquanto esteve aqui, e vamos chegar até a fase de que o Timanocho emigrou. Em que ano é que o Timanocho sai daqui da Angola para Lisboa? Foi em 2000, em 2000. Mas isso porquê? Havia alguma coisa que passava-se aqui em Angola, que fez com o Timanocho e teve que bazar? Ou foi o custo de vida? Epa, naquele tempo a imigração é que estava... Todo mundo quis imigrar, e eu naquele tempo aqui já tinha o meu trabalho. Ok. Quais a ver? Já tinha o meu trabalho aqui. Ok. Mas decidi emigrar. Ok. A imigração é uma coisa que até hoje eu tenho orgulho. Ok. A Europa te ensina a ser homem, a não depender dos outros, tens que depender só mesmo de ti. Sim. É. Ensina a taíra a luta. Sim. É. Quais a ver? De facto. Te ensina a depender de ti. É uma das coisas que a Europa te ensina. Mas escuta, é uma coisa que eu não digo só a Europa, não é? Eu digo, a partir do momento que você tira os pés da tua terra natal, sozinho para uma outra área, você tem que depender totalmente de ti. Se estás sozinho lá, não tens familiar nenhum. Sim. Sim. Você vai ter que ser homem, independente de ti. Porque você responde por ti mesmo. E vai te ensinar a ser homem. Sim. Eu pelo menos, vejo por esse lado. Mas não é tão difícil. Não acredito que seja tão difícil. Quer dizer, é difícil a rotina de vida. Mas por exemplo, não é muito mais difícil, por exemplo, como cá onde para conseguir um emprego é muito mais difícil. Lá tu podes ter emprego, porque lá tu encontras emprego para todas as camadas. Todas as camadas. Isso é verdade. Pedreiro e não sei quantos significados. Tá bem? Então tu podes te enquadrar em qualquer uma dessas coisas. Aí já tens uma pequena facilidade. A rotina de vida é que é muito mais dura. O clima não favorece. Tens que acordar muito cedo. E tudo isso, tá bem? Também conta muito. Quantos anos de turma, Timané? Ou Timanonjo? Doze anos, meu irmão. Doze anos? É muito tempo. Acredito que lá também já tivesse algumas histórias que queiras contar aqui. É, muitas histórias. Ele já estava tocando a batata. Mas sabe o que é, Timané? Eu morei em Lisboa. Eu ia trabalhar na Espanha. Para dar trabalho na Espanha, a malta é baseada na Espanha. Em geral, algumas pessoas lá fazem isso. Quando estava pagando mais, a malta ia. Eu trabalhei em Sevilha e Málaga. Ok. Já. Trabalhei em Sevilha e Málaga. Qual é o trabalho que temos que fazer? Construção civil. Ok. Dá muita experiência? Muita. Eu já saí aqui. Já saí aqui. Com... Roteinado. Já, já. E lá só. Eu fiz aqui na B1. Tem um edifício assim amarelo. Eu é que fiz aqui. B1 aqui? No B1. Logo que entro aqui. Nessa travessa do meio. Atravessa. Ok. Sim. Tem um edifício lá de esquerda amarelo. Antigo. 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 Sim. Eu era puto. Eu é que fiz aqui. Amarelo do general. Sim. Do general. Eu trabalhei com o general. Ok. Ok. Eu fui um desencarregado. Da firma do general Reddy. Ok. E do Aníbal Rocha. Aquela casa. Nós. Antes de ir para a escola. Mas eu ainda conheci os proprietários daquela casa. Antes do tal senhor comprar aquela casa. Já. Jefferson. Já passamos por aí. A nossa brincadeira era tocar campanha e fugir. Naquele tempo. Quando estávamos no San Domingo. Aquela casa era uma das zonas que já tinha campainha. Nós eram putos. Trahávamos com aquilo. Era tocar e. Lengueno. É. Eu não sabia que o Kota fez aquilo. Aqui na Embagadão tem uma casa. Na casa do Dê. O Dê. O Dê. Aí é onde agora é o barro. Tinha acompanhado também. Era o nosso brinquedo. Onde agora é o barro. Quando éramos mais putos sim. Ia, ia, ia. Ah, aquele barro que está de fronte. Onde tu estava no dia que deste. O que? É mesmo? Não que está de fronte. Não tem um barro aqui. Onde estavam os latões. Juntos daquela casa. Que agora é um barro. Ah, ok. Aquela casa laranja. Exato. Onde tu estava sentado. Certo, certo. Acho que foi no dia que convidaste. Foi mesmo. Exatamente. Ia, ia. Ia, ia. Também ali. Aquilo tem as tuas mãos. É uma grande obra. É uma grande obra. É que eu marquei aquilo e tudo. É que eu levantei. Conta, Lila. Quando fui para Portugal. Conta, você craque. Eu saí daquela obra. Oh, aquilo foi antes de sair daqui. Antes de eu sair. Antes de eu sair. Conta, você já fizeste aquilo antes de sair e dizes que quando voltar gasto mais experiência. Pô, eles construíam um palácio. Fui para a empresa do Aníbal Rocha. Que era uma empresa chamada Aníbal. Que estava a reabilitar os largos todos. Mano, Aníbal Rocha não estava em alta. Ia, 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 ia. Então, o Aníbal Rocha estava baseado. Eu gostava da forma que eu trabalhava. Trabalho excelente. Ia. Me levou lá também naquela fila. Depois dali que eu saí. Dei para Tuga. E lá na Tuga. Como é que era quando jogar. Por exemplo, falamos aqui do futebol. De chateias com o jogador. Com o teu colega. E não sei o que. Era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Você mesmo assim. Chateado. É mesmo assim. Aqui no bairro. Não. 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 Eu sempre fui o capitão. Estas a ver? Ah. Elas me tratam com esse nome. Capitão. Ah. E a lamentar. Estas a ver? Essas cenas todas. A saudade de mim. A saudade de mim. Eu sempre tive aquele espírito de liderança. Ok. Está a ver? Ok. É uma coisa que me sai naturalmente. Não esforço. Estas a ver? Ok. Me sai naturalmente. Não esforço, não, querendo chegar ao seu líder. Não. Me sai naturalmente. Isso é só o Salvador que consegue notar nisso. e muitos ficam quer dizer, não conseguem encostar olha, muitos deles temem sim muitos dão um dead boy mas depois de conviver comigo eles vejam que eu não sou isso deixa só de salvar algo é só para o pessoal notar a importância desse canal e a importância dessas conversas que nós criamos aqui porque o Tim Manucho eu na minha pessoa vou dizer, o Tim Manucho por algumas pessoas por não conviverem conforme ele mesmo acabou de dizer muita gente o conotou como uma pessoa muito rude muito autoritário tipo alguém que não entende nada tipo alguém que tudo para ele tem que ser do jeito que ele quer e não percebe mais ninguém atenção nós temos hoje o Tim Manucho na primeira pessoa ele pessoalmente a contar para todos vocês como é que a coisa funciona muitas vezes a nossa mente só que faz mau juízo das pessoas em função disso ou daquilo senta convive come bebe conversa vai entender melhor não é isso sim 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 por aí porque se for de berro do Tim Manucho eu também já parei muito no tempo do básquet o básquet muito vamos não me falar do tempo do básquet é o tempo do básquet eu ouvi uma história Cota sim ouvi aqui um passarinho que me contou como é que é Casimiro é um jogador de básquet já profissional 2 metros e pouco Casimiro que jogou no 1º de agosto no tempo do nascimento creio um deles que uma vez veio jogar uma vez vieram jogar aqui no tempo que a tabela foi tirada desse lado da vaca de cima sim foi colocada aqui na do Cota Sabone do Cota Sabone já agora vamos mandar um charato para o Cota Sabones então tem um jogo aí um jogo que estava passando naquele momento que houve uma troca de palavras entre o Tim Manucho e o jogador Casimiro que era de 2 metros e alguma voz e o Tim Manucho tem um em algum instante não um 60 e tal mas é discutir você vai fazer o que você não vai fazer todo mundo esse Cota está discutindo isso é verdade ou é mentira é verdade eu nunca me encolhi você pode ser grande vou cair contigo mas quando você tem um metro de 2 metros e tal não eu não me intimidava depois na tua banda não pode eu sempre defendi os meus já lutei nunca teve nenhum sinal de alguma briga não já lutei defendeu os meus a partir de Lisboa até aqui nunca teve nenhum 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 eu gosto de defender os meus isso é bom estás a andar comigo se tiver até você daqui vai vir me agarrar não faz mas já estou incorporado no que o gaste fez não pode ok 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 um espírito de irmandade porque tal tu andas com os meus tem um faltador não é de mim espírito de irmandade isso não é ser bandido atenção isso é espírito de irmandade defender aquilo que é dele está a ver então pronto e essa história também de jogar basquete com canivete na meia outra história basquete mesmo com canivete na meia aqui ele já esqueceu como que diz isso aconteceu é o quarto que é o quarto ei você está lá aqui é uma joelheira de alpinista e nas joelheiras de alpinista traz um um sítio que onde metes o canivete é próprio em caso de situações de risco para tu cortares a corda para não levar todo mundo porque nós estamos pendurados em uma corda se nós todos ficarmos vamos acabar por morrer então tem que sentir o peso tem que ter alguém que tome uma decisão assim mais drástica ninguém tem essa noção ninguém tem essa noção é só isso eu dizia ok pô conta mas o chufu joga afinal tem um canivete na meia porque também eu ficava em dúvida como é que fica um canivete na meia ela jogava aqui não como é que não lhe aleja não é uma joelheira de alpinista é própria eu como tinha problema tinha ou não tem problema de joelheira eu meti aquela joelheira e não tirava o próprio canivete canivete que vem lá na joelheira ok deixava as mesmas assim as tuas davam conta quando aquilo caia no movimento caia aquilo espalhava porque aquilo é pé esportivo aquilo espalhava no campo eu jogava sim já parou o jogo para me tirar a joelheira também dura quando se atreve a joelheira nada dá um barulho era só isso e o bairro em si falava muito dos colegas para tudo na esportiva aquela situação da seleção de Angola em Portugal em Portugal em jogos da lusofonia sim a confusão que tivemos com o Minga Minga ah o Minga o Jogador o Jogador o Jogador o Minga o Minga o Jogador o Jogador ok o Jogador o Jogador o Jogador o Jogador o Jogador o Jogador que eles tem aqui não sabe respeitar o adepto estava pensando que lá em cima também as coisas são assim está a ver aquilo não chateou mesmo está a ver só que há palavras como o Jogador o Jogador é tipo diminuir o outro lá na altura é criança ok está a ver quer dizer está mais chamado de Jogador está mais chamado de criança sim de puto está a ver está a ver o chavalo ele é normal está a ver todos são mamão puto aqui as coisas consideram tipo todos diminuí está a ver sim está a ver é o meu panco foi isso que trouxe a confusão a seleção de Angola tinha acabado de perder com a Finlândia nós ficamos chateados como é que Angola vai perder com a Finlândia ainda que eles falei se eles comem peixe cru nós estamos a perder com esses fracos teve lá um puto um moço foi no Minga e disse como é chavalho vocês perderam que esses gajos esses fracos vocês estão a borrar como é que o chaval é diminuir o Minga entendeu que ele estava a diminuir o dread mas em outras palavras ele falou como é puto vocês perderam que a Finlândia está a ver enganou que espetou uma chapada no moço ali mesmo já o carro do entorno na plateia já perderam já começou a confusão 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 grande mesmo teve que vir a polícia teve que vir a polícia porque os bancos as bancadas foram retiradas teve que vir a polícia depois o que nós fizemos estava lá o Quinta Mata foi uma surpresa do Quint quando eu vi o Quint lá na seleção fiquei muito alegre porque o Quint jogava não queria jogar o Quint estava no banco entre ele então eu vi o Quint na seleção eu já sabia que o Quint jogava um básico que era um grande jogador depois de você saia daqui eu não deixei o Quint jogar tanto mais que naquela altura nós chamávamos o Quint de Jean-Pierre Papin porque ele tinha os traços do Jean-Pierre era um bem carro não está sabendo o Quint não jogava o Quint ficava no banco a malta como que conhecia o Quint o líder e outros gajos lá mesmo do Dambaca o líder estava lá protegemos o Quint e metemos no autocarro aquilo foi uma ruaça pedras garrafas no autocarro da seleção por causa do Minga por causa do Minga por bater um adepto não tiveram um adepto excelente olha essa essa explicação depois depois quando se passou essa situação melhor dizer desculpa isso é mesmo assim é tudo direto depois dessa situação essa é a primeira vez que o Cota Manosho conta sim e que o mundo todo vai ver o que realmente aconteceu o que realmente aconteceu está vendo porque nós aqui estávamos a ver na TV e quando é esse raço aqui tem o Cota Manosho está levantando passou na TV a Angola toda viu por que não esperava o jogo da Angola então nós aqui na Ambaca vimos então como já tinha uma fama aqui da Ambaca muito rabugeto conclusionista todo mundo até a Natuga a ideia sempre é é onde veio a história que estavas a jogar com navalha na primeira pessoa veio explicar porque também é impossível num adulto do nada começar a fazer alguma confusão mas na primeira pessoa veio explicar o que realmente aconteceu foi mesmo isso em primeira mão aqui primeira mão então põe no segundo jogo o que eu fiz escrevi um cartaz assim fiz um cartaz porque antes eu tinha um cartaz famoso que era o Yes Weekend aquilo que viralizou quando começou que eu escrevi fiz um cartaz Yes Weekend Angola aquilo viralizou estava em quase todos os sítios tanto mais que aquela foto que eu tinha era a referência da página dos jogos da lusofonia o que o jornal da bola e tudo fez capa comigo a capa do jornal era o estampado aquele cartaz Angola Yes Weekend ainda com as guedelhas com as guedelhas com as guedelhas eu vim cortar já aqui mas corta assim não não mas até não te vi a guedelha dava bala escrevi Mingas és um chavalo repetiu a mesma coisa Angola sim a jogar eu com cartaz a imprensa toda foca mais tarde eu conto a Angelo Angelo Vitoriano veio até comigo veio até comigo ah moço por favor desculpa não sobra esse cartaz baixa esse cartaz eu disse não não vou baixar não vou baixar eu falei aqui não é Angola aqui não é Angola quanto a Angelo não viu o que a Gominga fez deu chapada na cara do adepto aqui não se faz isso que não se faz isso sabe porquê porque o adepto paga bilhete para viver e o Angelo começou a me pedir não ele vai vir pedir desculpa só vou arrear o cartaz quando ele vir pedir desculpa não arreação se não dá uma mala imagem Angola eu disse não quero saber mas imagem ele já fez ele já fez ah por favor arreia só isso no intervalo de jogo o Minga vale pedir desculpa eu disse olha vou arreiar em consideração quanto a Angelo já peguei arreiei ele falei se ele não vir no intervalo vou levantar de novo o cartaz já chegou no intervalo do jogo já acabaram de jogar no intervalo ele veio ter comigo o Minga o Minga veio ter comigo e assina a claque porque era uma claque da pesada mesmo os pulas mesmo ficaram malucos estava aquela convivência que a monta tinha aqui do pavilhão e aí que a monta fez lá não vale a pena foi uma coisa de louco mesmo uma coisa que me marcou mas era festa mesmo festa aquela festa do pavilhão mesmo quando jogava-se mesmo quando jogava-se mesmo e olha a básica mesmo de verdade nesses coxos aí nesses coxos que chuta 50 bolas e só entra duas também porque jogou um basti não estamos falando do tempo do basti da verdade mesmo que dava mesmo gosto do IV basti mesmo a seleção mesmo nos representava bem nesses coxos aí mas era festa grande os pulas nunca tinham visto uma festa daquele tamanho tanto mais quando a RTP me entrevistou eu falei não essa festa que vocês estão a ver aqui é uma coisa normal todos os fins de semana no pavilhão da cidade estava quente é assim é assim é assim essas músicas que a mão está aqui a cantar lá é normal mas como eles são um pouco frio está vendo se todo mundo vê o jogo de básquet estão assim e eles acharam estranho aquela festa acharam estranho aquela festa mas foi uma boa festa depois eu recebi a boa de telefonemas daqui até uma TV não sei o que aquele foi um dos meus momentos de fama mesmo lá na Tuga na imprensa eu quando passava vai ver a espuna assim os putos que estão com os pais me falavam olha pai olha ele bué da louco ele bué da louco bué da louco você é o que? bué da louco eu estou a advertir do meu amor aquela que eu fazia aquela festa toda você é bué da louco você é bué da louco ele pai naquela época a Cota tinha quantos anos mais ou menos eu já tinha que já tinha 35 anos 35 anos 35 anos o nosso tempo o nosso tempo é mesmo assim e já estamos estamos a faltar escassos minutos para chegarmos ao final da nossa gravação o final do nosso programa por isso nós vamos dar a última oportunidade ao nosso ao nosso convidado Timanus nós queríamos que tu dissesse em poucas palavras como duas ou três palavras que que pudessem mais ou menos mudar a nova geração ou seja tipo um conselho que deixas para a nova geração na rua Dambaca o que é que nós devemos continuar a preservar e não deixar perder não é para continuarmos a ser a rua Dambaca que sempre fomos uma mensagem também para os teus amigos de infância não é e também por último eu vou pedir o Timanus para que convide a todos os nossos seguidores e todos aqueles que vão assistir a subscreverem-se no nosso canal vamos embora uma mensagem primeiro para a nossa juventude e para os nossos adolescentes que estão a vir para que continuem a preservar a nossa rua o nosso rangel é para a mensagem que eu deixo não tem muito o que mudar porque até gosto da maneira que os jovens da Dambaca se formam exato aquele respeito que a malta tinha antes pelos mais velhos continuamos não perdemos essa nossa qualidade de bandidagem continuamos lá não temos não temos se tiver alguma bandidagem aqui é pessoa que vem da rua Dambaca vê o assaltar aqui não temos eu aconselho os mais jovens a continuarem nesse nesse nível aí respeito acima de tudo aos mais velhos os mais velhos também respeito com com os mais jovens com os mais jovens sim 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 também não tem como os mais jovens respeitarem os mais velhos não saber respeitar o limite do outro e saber ver até onde o outro já não está gostando da tua conversa e você limita limita-se para não ter atritos sabe temos que ver onde eu estou com piadas giras ok a chegar aqui o joelho e tem que ver onde o joelho já não está gostando exato não exagerar por emoções limitar-se limitar-se isso é uma das coisas que as pessoas têm que ver para manter aquela boa relação de amizade agora uma mensagem para aqueles teus amigos daquele tempo podes até citar o nome deles eu até ainda esqueci os amigos não esqueci porque não tocamos no assunto da tabela tínhamos nomes saboni e o nogueira o joelho era o michael jordan o jika chamávamos de dominique wilk depois foi o alonso morning o paulo é o paulo malone irmão do mambe irmão do mambe o paulo malone enquanto a paula aquele que fala é o mesmo tipo replay o disso era o mirante o junqueira era o mirante David Robson David Robson o disso é o cota o ser regueiro como é que a volta chama aqui o disso o disso ele chama o careca a volta sabe careca quem? o disso o nome dele é careca o tio um disso mesmo esse cota o nome dele é careca careca porque aqui tínhamos dois carecas calma me explica se tem um disso o disso é o tio do wilson o jorge o jorge o jorge você chegar ele cumprimentar David Robson ele vai responder e vai te falar que você ouviu esse doco é mas eu vou fazer já isso ele vai assustar o jo o michael jordan o manqui o chris muller chris muller o chris muller o manqui no aro ele já dancava com facilidade um balanço um balanço tem o vandune também o vandune o vandune lançava muito o vandune lançava muito o vandune lançava muito era uma das promessas daqui é o gajo que saiu do nosso mesmo foi treinar depois passou a jogar no asa depois desapareceu o sênior no asa depois desapareceu não sei sei por lesão acho que é lesão porque o vandune jogava na verdade na nossa banda saíram dois sênior o Kim sim o Kim da Mata e o vandune o vandune mas o coisa esqueça-me esqueça-me muito o Jack não teve nome o Jack era mesmo o Jack o Jack mas acho que era do nosso tempo o Joel que eu quero aqui o cara que jogou para ele de futebol me fizeste lembrar o Guedile grande jogador o Guedile é no futebol é no basquete no futebol no basquete tinha uma cama o Jack era o Guedile feira mesmo futebol e basquete grande pessoa me fizeste lembrar grande pessoa o Guedile feira mesmo feira mesmo jogava bem futebol jogava basquete também uma forma de facto grande pessoa outro também o P.O. o White o White é o P.O. o Fogo ficou depois chegou ainda tem teste no Petro sim o P.O. também tem que não jogou profissional jogou no Vila jogou no Vila como se é depois parece que ainda fez teste no Petro não sei se é eu estava a falar com um também que viveu mesmo na Mbaca de Cima quem como é que é o nome acho que ele jogou no Libolo não é assim mesmo alto que tem o rosto Simirila 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 também jogou o Simirila por acaso naquela altura também já jogava já jogava Simirila era da fase do Lomere o Salomão o Salomão o Salomão o Kobe o Kobe depois veio da Benguela o Kobe veio da Benguela o Kobe daqui do Vargas o Kobe o Kobe veio da Benguela armada é muito mal veio da Benguela o Joel como é que jogava o Joel jogava o Joel jogava bem era a nossa base jogava bem bateu a boa de boa por isso é que ele deu o nome de Nick Van Exel era uma boa base dos Lakers assim mesmo baixinho também mas eram bons tempos o Paulino o PA também jogava conosco o PA 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 marcava dois passos duplo tudo para largar mandava bola no ar o PA alumínio é uma pessoa que eu tenho boa referência dele o PA grande brada eu por acaso também tenho muito manda aqui um rala mesmo para ele grande brada dele não tem coisas negativas sobre a minha pessoa eu falo por mim não tem coisas negativas do PA uma pessoa paz e amor a PA o que nós temos de perguntar se lembras alguma coisa para contar aqui uma história caricata da rua que tu presenciaste de amigos e não sei o que que foi quer dizer naquela fase foi um momento de gargalhada podes aqui contar também tá vendo conta aqui ó conta há um historial do não sei o que Chiquito Chiquito o barriga me fizeste lembrar de outro do campeonato aqui na B5 fugiu com a bola pânico no campeonato tivemos um pânico no campeonato agora tu tava nos batota Angeli B5 B5 ó e a naquele tempo nós fizemos uma confusão à toa a malta não sabia as regra de jogo e távamos quem tava a pintar o jogo era um árbitro oficial ok o pai do Amaro tá vendo e a tava a pintar o nosso jogo com a B5 como eles eram daí daquela área então nós deduzimos que ele tava nos roubar ok que o guarda-rede da da B5 bate a bola quando a bola naquele tempo a bola quando saiu da área tá jogando e a malta não sabia o que o nosso guarda-rede fez começou a saber que é um pontapé de baliza pensou que alguém tem que tocar na bola esquiva a bola a bola entra ou joga ok era um bolo legal mas a malta não sabia naquele tempo não era havia uma regra alguém tem que tocar na bola não era legal basta passar a área por isso que você via quando algum jogador abateu o pontapé de baliza ia tocar a bola a bola tá dentro da área mandava repetir coisa que hoje já acabaram e nem existe mais isso tem que estar todos fora da área tá a ver então quando ele bate o pontapé de baliza a bola passa passa o meu campo vai até a nossa baliza aqui eu começo a guardar esquiva a bola porque ninguém tocou ia agora tu pega marca no meu centro validou o golo confusão pânico mas pânico confusão grande não vamos jogar nós éramos mais puto nós éramos atláquio nós éramos atláquio jogavam e levavam todos os putos tínhamos claro que o Rangel quando jogava aí no campo da Bidi ficava cheio com panelas e lata cheio pra apoiar o nosso time do Rangel os mais velhos mas nós sabemos mas vai sair guerra os mais velhos daí das bestas aqueles Chico Diniz miúdo Neto todos mesmo guerra federado só gostavam de assistir o jogo do Rangel só assistiam o jogo do Rangel enchia depois do Rangel jogar o campo ficava vazio as outras equipas que jogavam ficava vazio a terra nova aí os blocos e as Bs B1 a B2 a B5 e a B6 assistir um pouco os jogos deles só queriam ver os jogos do Rangel tá vendo porque nós tínhamos bons jogadores bons jogadores nós jogávamos com jogadores federados eram craques mesmo você sabe aqui jogadores federados o suguento sempre produziu grandes jogadores sempre teve grandes jogadores porque a nossa life era mesmo só futebol ele era de esporte cada vez de manhã fomos às colas à tarde só esperavam só esperavam 15, 15 e 30 já estamos equipados se é futebol é futebol tirava da rua por isso aquilo que eu falei você não tinha como ficar bandido não tinha como o desporto era esse hábito de praticar mesmo o desporto antigo antigo vai ficar bandido com quem eu não sou você não é vai ficar bandido com quem basta aprender isso fora daqui os dois amigos da escola as outras influências não tem nada a ver o joelho ficou aqui num ponto me fez lembrar porque você está falando puxam por mim poderia chover nós empurrávamos a água essa água que você vê assim empurrávamos a água mas jogávamos estamos empurrávamos a água com a vassoura se dá sangue conforme se diz hoje se dá sangue empurrávamos a água barravamos de onde a água estava vindo em outro sítio e jogávamos depois de acabar de jogar abríamos também ruim não era assim tinha asfalto alguns buracos mas tinha asfalto a água escorria mesmo junto ao lancinho mesmo assim era assim no meio aqui do tipo tem uma barriga era mesmo nas laterais a água mesmo escorria uma vassoura manda-te lá na brigada sim agora tem essa vala o mau trabalho mas está da jeito as ruas já não ficam lagadas é uma coisa que nós temos que reconhecer não está aquilo que a monta quis mas está da jeito está melhor do que antes as ruas já não ficam todas lagadas sim naquele nosso tempo era em ruas todas molhadas choveu depois de chuva temos que sair para a rua para limpar a rua toda foram tempos mal acho que vai conseguir fazer lembrar mais algumas coisas no Pima Nusho para falar aqui será mesmo o Joel porque ele viveu mais tempo de harmonia ele era humilde mas ficavam conosco Wilson 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 é humilde mais velho porque ele era miúdo e ficava no meio dos mais velhos o Wilson Wilson mesmo isso é aquela coisa muito assaiado Wilson papo reto sim Wilson papo reto o Wilson era apontador até eu lhe falo Wilson você deve saber quantos pontos eu já marquei você tem que me falar ele apontava as pontes naquele tempo não existia um placar então tinha que ele já apontava ele era o placar era o placar o Wilson era o placar que às vezes também nos batutava o Wilson sabe fazer placar e nós desenhávamos o placar no chão no chão tipo mesmo aquele da Cidadela com todo o designer o nome do time o jogador e esporte e era o Wilson que lhe metia uma linha o Wilson tinha aquela técnica toda nós estamos a jogar mas tem um que está a apontar quem ganhou é que nós levávamos aquilo muito sério muito sério por isso é que todos os jogos no pavilhão na Cidadela a malta vazava assistia com ou sem dinheiro do bilhete o Wilson sabe uma história você pensa que ele é mais velho não ele era humilde no meio dos mais velhos ok por isso quando ele mamo mastiga ele está lá ele sabe ele testiga porque ele viveu ali também sabe sabe os abditos de todos de estiga de não sei o que o que aconteceu o que não aconteceu o Wilson sabe antigo o Wilson criança antiga o placar afinal o dia já falamos das tuas amizades que são esses que nós citamos agora o que eu vou querer ouvir o que é que tu achaste dessa iniciativa que nós tivemos de chamar pessoas do nosso bairro já viveram muita cena vivem muita coisa até hoje e gostariam de ter a oportunidade de ter um arquivo de contar alguma coisa que ele já viveu e depois de conversar ter essa oportunidade sentar em casa e ele próprio ver-se como se fosse uma tv normal tipo está na TPA desculpa até para fazer publicidade mas passa publicidade como é que te sentes o que é que tu achas disso que foi criado aqui com Jefferson Marrom tuxo brusco lê empírico é uma coisa de louvar uma ideia muito positiva obrigada eu só fiz sempre a questão mesmo de aparecer mesmo porque até antes não sabia eu só fiquei a saber quando tu me convidaste me explicar esta cena que já tinha até duas pessoas que já passaram por aqui eu só fiz também uma coisa de louvar espero que isso cresça mesmo e vai dar até o mesmo fé que vai dar todos nós começamos assim com um sobra de barba branca falar isso vai dar vamos puxar mesmo e pessoal uma das formas nós vamos puxar por vós uma das formas de fazermos crescer o canal sem dúvida uma das formas de fazermos crescer o canal conforme tem o anúncio disso aqui nós esperamos tudo que esse canal cresça e uma das melhores formas é vocês subscreverem-se ao canal subscreva-se ao canal aquilo é muito simples tu estás a assistir está ali aquele espaçozinho que está a pedir para subscrever das ali um clique está resolvido quanto mais pessoal mais para cima nós vamos levantar o nosso Rangel porque esse é o canal que tem o rosto do Rangel você aqui só vai ver pessoal do Rangel e o Rangel é grande mano manda aí a tua mensagem subscreva-se ao canal manda sempre um like hoje foi mais um dia de gravação aqui com cota Tim Manus que é alguém que na rua Dambanca todo mundo conhece na verdade pela calmeia pelo respeito mas também pela sua forma formativa formativa é como muito comer marca a bola cara a boca mas foi um prazer foi um prazer imenso nós temos muitos convidados que teremos um dia a oportunidade de convidar pela segunda vez porque aqui também não tivemos tempo de falar de tudo não é esse Tim Manus não há mesmo tempo mas vale a pena esses pequenos esses minutos aqui muito obrigado pessoal bruxo e você sabe como é que eu sou tuxo bruxo tô com o Jefferson Marron e é Manus você é turreta do bifo da fogo paz e amor Tchau.